Dr. Colombo, quem teve na família algum parente com câncer de próstata, a partir de que idade deve procurar o seu médico? Eu já disse em outras ocasiões que quando você tem câncer de próstata na família, a incidência é duas vezes maior. Então a gente preconiza que se comece em torno dos 40, a sociedade brasileira preconiza em torno de 45. Quando o doente vem no meu consultório, mesmo indivíduos mais jovens, eu proponho para ele fazer o exame. Desde que ele concorde, eu faço e explico por quê. Porque recentemente nós chegamos um paciente com 38 anos de idade, sem queixa familiar de câncer de próstata, sem referência de câncer familiar, e esse indivíduo foi diagnosticado com câncer. O câncer de próstata tem incidência alta. A gente deve começar o exame em torno de 45. Eu não vejo nenhuma contraindicação de você começar antes, desde, claro, com a permissão do paciente. O tratamento mais precoce possível. O tratamento pode ser cirúrgico, pode ser radioterápico. Quando o tratamento é cirúrgico, a gente pode fazer a prostatectomia robótica, que dá menores índices de complicações de retorno ao trabalho. A prostatectomia convencional, que é a cirurgia aberta. E em casos avançados, você fazer o tratamento hormonal. E quando esse indivíduo ficar com um bloqueio androgênico e que ele não responder mais ao hormônio, aí a gente passa a fazer o tratamento com drogas quimioterápicas. Vá ao seu urologista, faça o seu exame para diagnóstico precoce do câncer, mesmo que você não tenha nenhum sintoma. Todas as doenças, numa fase inicial, não dão sintomas. Sempre procure o seu médico. Cuide da sua saúde, cuide de sua vida, cuide de sua família.